Uma das bandas de forró que tem apaixonado, encantado e encantando o povo do nosso Pernambuco. Com vocês, para abrir essa noite no Forró da Granja, o forró Chinelo Rasgado! Com vocês, para abrir essa noite! 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 E aí Com vocês, para abrir essa noite! Também estou fora Sou de toda a gente Sou de todo o mundo 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 Destino da terra Vale a coisa em nós Sou do pé de terra Eu sou de todo o mundo Sou de todo o mundo Reina por lá A mulherada Você sai da frente Do forró Do forró Do forró Novo leve a mal Estou bem do florado Conte toda a gente No outro lugar Sorrindo do que Preciso da dança Destino da série A Vale a um buro e pau Todo o pé de terra Tudo o pé de terra Tudo o pé de terra No forró O pé de terra É cheiro Vamos nas caras Esse forró E para todo o mundo Pode dançar Que é bom O pé de terra Como eu vou penture o pé de terra 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 E quando eu era criança, eu era menino do chá E quando eu me falava em casa, eu falava de sapato Mas agora é que estou vendo, e o meu campeão Acho que tudo por cima É, é, a mão mulher, é, é, a mão mulher É, 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 isso então Nessa banco de mulher, e aqui tem muitas A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Eeeeee! A-C-A-T-E-G-A-N! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Alô, Júlia! 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite e mais! Vem muitos casais entrando aqui, você tem muita gente solteira também. Para os casais, essa música combina demais. Dá pra gente estar solteiro, cria um clima. É, essa é a música que faz parte da história de amor. Que o êxito ia vir nele, no forró, te negociar. Já tô fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando vem, quer. Toda a missão é na minha vida. Me beija, me abraça e me ama. Pensa que me faz o meu café. Também não faço parte da sua vida. Me entreguei a chave do meu coração. Que delícia. Também batendo o peixe, batendo o carinho. Tô vivendo a garota pelo passarinho. Também dou a mão, batendo a sua mão. Tô vivendo a garota pelo carinho. 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 Eu vou viver Desde o apelo Meu amor é que se tome De querer A vontade de comer Se chegou A hora em que eu mais precisava Solteu a minha casa Eu vou viver Desde o apelo Meu amor é que se tome De querer Se chegou A vontade de comer A gente se tome Sí, meu papel É um Smith Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver